A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo o que acontece no Ministério da Saúde e ainda aproveita dicas para manter os hábitos saudáveis em dia. O Ministério da Saúde confirmou 134 casos de microcefalia associados ao vírus Zika. Até o dia 12 de dezembro foram notificados 2.401 bebês com a suspeita de terem a má formação. O Ministério da Saúde continua investigando esses casos. Até o dia 12 de dezembro o Brasil registrou 2.401 casos suspeitos de microcefalia em 549 municípios. Desse total, 134 foram confirmados e 102 descartados. Os demais casos continuam em investigação. Na última semana foram notificados suspeitas em seis novos estados. Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, São Paulo e Rio Grande do Sul. Ao todo, 20 unidades da federação apresentam casos suspeitos. E até o momento foram notificados 29 óbitos por microcefalia em bebês que nasceram com a má formação. O Ministério da Saúde faz um alerta importante para essa época de fim de ano. Principalmente para quem vai viajar, deve verificar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Muita gente viaja nessa época do ano, vai passar Natal, festas de fim de ano, na casa de familiares ou em outros lugares e deixa suas residências fechadas. Então, é importante que antes de viajar, todo mundo faça uma verificação minuciosa em toda a sua habitação, tanto na parte interna como no quintal, nas coberturas, em qualquer lugar que possa servir de criadouro de mosquito. Às vezes é debaixo da pia, às vezes é atrás de um armário. Cada um vai ter que fazer o exercício de memória e de vistoria da sua própria casa. Nesta semana, o Ministério da Saúde divulgou o novo protocolo de atenção à saúde que orienta o atendimento das mulheres em idade fértil, grávidas ou que acabaram de ter filhos. O documento recomenda o teste de gravidez, a antecipação do pré-natal e o acompanhamento aos bebês com microcefalia desde a gestação até os 3 anos de idade. Luiz Felipe Leite para o Boletim da Saúde. Para garantir que os órgãos doados cheguem aos pacientes no tempo correto, o Ministério da Saúde renovou a parceria com as companhias aéreas. Desde 2013, os órgãos são transportados em voos comerciais. E este ano, a medula óssea também passa a ser transportada nos aviões. A parceria do Ministério da Saúde com empresas aéreas para transportar órgãos foi renovada na última semana. O acordo foi assinado pela primeira vez em 2013 para que os órgãos cheguem ao destino final, sem custos, em voos comerciais. Este ano, o número de pacientes beneficiados pela parceria vai aumentar ainda mais. Agora, a medula óssea passa a estar também entre os órgãos transportados pelo ar. Em nenhuma parte do mundo há um sistema público de transplante da dimensão desse que nós temos aqui no Brasil. Que essa parceria, esse modelo, é um exemplo que nós devemos fazer pelo Brasil, o poder público, as empresas privadas, de mãos dadas para melhorar a vida das pessoas que estão na situação mais difícil de saúde e aquelas que estão precisando de transplante. O acordo prevê ainda que uma equipe do Ministério da Saúde fique dentro da sala de comando de navegação aérea no Rio de Janeiro e acompanhe durante 24 horas o tráfego de voos. A ideia é que essa equipe encontre o voo mais conveniente para transportar o órgão e a equipe de captação. A aeronave transportando órgãos também tem prioridade nos pousos e decolagens. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e pelo twitter. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho